É isso aí pessoal, domingo 12 de abril de 2015, Santos, aqui no bairro do Imbaré, na praia do Imbaré, a igreja do Imbaré, com a sua pracinha onde tem crianças que ficam brincando, as pessoas aqui saindo da missa, que acabou agora há pouco, missa 10 e 6, e aspectos da cidade, uma noite gostosa, não vou dizer que estão já no outono, uma voltinha aqui pela praça Santo Antônio do Imbaré, onde tem a tradicional fonte, e ali nós temos, aqui o Santo Antônio, uma estátua tradicional na cidade, e aqui a praça Santo Antônio do Imbaré, e ali os quiosques, que aí olha, bastante gente movimentado, domingo à noite, aqui não tem o tédio de domingo à noite, é isso aí, um pouquinho de Santos, sabe que outro dia eu vi aqui, num vídeo, aqui eu quis até vir perto aqui pra ver, isso aqui é um... eu vi um pessoal usando como rampa de skate, de fato, eu acho que é mesmo, né, uma rampa de skate, aqui eu ouvi uns vídeos do pessoal fazendo, aqui fica o motor, né, inclinado, tem uma portinha aqui, ah, agora eu tô entendendo, ah, tá certo, mas não foi feito pra isso, mas eu vi aí uns vídeos, se você procurar no YouTube, você vai encontrar aí um pessoal usando isso aqui como rampa de skate, fazendo aí um parkour, sei lá, é isso aí pessoal, como eu sempre gosto de mostrar aqui nos vídeos, queria até agradecer a você que acompanha, que gosta da cidade de Santos, que de repente procura aí os vídeos e acaba parando aqui no meu canal, se você quiser se inscrever, agradeço as pessoas que se inscrevem, né, que é legal também, porque as pessoas recebem as notificações, é isso aí, e aqui os quiosques, lembrando, né, quem é de Santos e viveu nos anos 80 aqui, lembrou que esse pedaço aqui era repleto de trailers, chamados de CPE, Centro de Paqueras do Embaré, com o tempo foi feita essa reforma e a criação aí dos quiosques, que com certeza, lógico, deu um conforto maior pras pessoas, mas fica registrado aí os trailers que ficavam exatamente aqui, inclusive os quiosques eram das mesmas pessoas que têm os trailers, aliás, né, eram dessas pessoas, ó, Paulos, que é bem antigo, Tropeço, Paladar, Johnny's, né, temos ali o Johnny's, são os mesmos, a maioria aqui, uma boa parte, são aqueles que tinham os trailers e os carrinhos de lanche que tínhamos aqui no Embaré, olha só, lembrando um pouquinho da cidade de Santos na década de 80, né, por aí, 80, 90, é isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.